Manhã de segunda-feira estamos na delegacia de polícia de Coruatá, vimos saber os registros do final de semana. Por aqui, vários registros de acidentes foram feitos nesta manhã, entre eles o com vítima fatal que aconteceu no povoado Guaribas. Aqui também nesta manhã, outras pessoas procuraram a delegacia para registrar a queixa que tiveram seus celulares tomados de assalto. Agora um caso chamou a atenção da nossa equipe, de um assalto que aconteceu no bairro Eco Marajá, na Ruma 1. Dois elementos armados invadiram a casa cedo da noite, renderam todo mundo e levaram o que quiseram. Os donos da casa vieram aqui na delegacia registrar o boletim de ocorrência e a equipe do Coruatá na TV. Eles contaram com detalhes a ação que sofreram ontem em sua casa. Aproximadamente umas seis e meia, a gente viu uma luz vindo da quinta. Do terreno em frente de sua casa. Justamente. E aí, como se tivesse estacionado uma moto. E depois eles vieram beirando o garapé, com tipo uma lanterna, acendendo e apagando, acho que olhando o caminho. Quando por volta das oito e meia, nove horas, a minha vizinha que estava do lado, veio para a casa da sogra dela, com o esposo dela e o filho, e eu fiquei com a minha avó e meus dois filhos. Meu esposo estava viajando. Quando chegou por volta das nove e meia, dez horas, entrou para dentro de casa, colocou a moto. E por volta das dez e meia, ele abriu a porta do quintal e foi jantar lá fora. Quando a gente se espantou com os gritos do meu filho e ele também falando que não tinha nada, não tinha nada. E quando eu abri a porta do meu quarto, me deparei com dois homens encapuzados, fortemente armados, apontando a arma para o meu esposo, para mim, para os meus filhos, para a minha avó, que estava passando mal na hora. Levaram um celular, três celulares, levaram a caixa amplificada, com o carregador da caixa, levaram relógio, pulse, colar de ouro, anel, entre outras coisinhas. Tudo que eles puderam ver, eles levaram e também pediram a chave da moto. Eles queriam muito a chave da moto. Eles entraram dentro de casa? Entraram dentro de casa e renderam meu esposo, colocaram meu esposo dentro do banheiro. E foi na hora que eu escutei os gritos do meu filho e tive a curiosidade de abrir a porta. Quando eu abri a porta, me deparei com eles. Momento difícil? Horrível. Um momento que eu não desejo passar nunca mais e nem desejo a ninguém. Eles entraram pelas portas dos fundos da sua casa? Justamente. Porque não tem ainda muro nem cerca. E aí eles entraram pelo fundo. Meu esposo estava sentado na calçada, no quintal. E aí eles pegaram e renderam meu esposo e colocaram para dentro, trancaram dentro do banheiro. E pediram toda hora, eles pediam a chave da moto. Pediram para mim abrir a porta da frente. Eu abri, puxei até a chave, de tão nervosa. Meu filho saiu correndo e eles ainda deram até um tiro depois que eles saíram. Eu acho que para amedrontar a gente, não ir atrás.